Oi meus amores, e aí minhas lindas, tudo bem com vocês aí? Gente, vou começar mais um vídeo aqui no canal, esse vídeo aqui é um vídeo de vlog, né? Eu já postei o primeiro vídeo de vlog da viagem aqui, eu já postei, eu vou deixar no primeiro comentário pra vocês conferirem. E gente, agora já são umas 9 horas da manhã, já me arrumei, já coloquei meu look aqui. Eu fiz um vídeo, gente, separado, mostrando todos os biquínis, mostrando todos os looks que eu usei à noite. Então, se eu já tiver liberado esse vídeo, eu vou deixar o link no primeiro comentário. Agora a gente tá indo pra praia, e eu vou mostrar pra vocês aqui, gente, o que eu levo na minha bolsa de praia. Olha, a bolsa que eu vou usar é essa daqui, ó, que eu vou usar hoje, né? Essa bolsa aqui, gente, eu comprei nas lojas Riachuelo, comprei eu acho que o ano passado. Ela é nesse tom palha aqui embaixo, tem esse tom rosado, ela é bem grandona assim, ó, porque eu gosto de carregar bastante coisa. Então, eu prefiro esses maiores. Daí, gente, eu levo sempre uma toalha, né, pra secar, depois que eu saio do mato, uma chuveirada. E de produtinho, gente, ah, gente, uma coisa que eu tô super usando nessa viagem é essa viseira, gente. Essa viseira é maravilhosa. Eu deveria ter comprado mais, porque eu tô usando muito, sabe, pra entrar dentro d'água, pra proteger o rosto. Porque no meu dia a dia, né, eu uso ácido. Aqui eu não tô usando nenhum ácido, mas eu uso muito ácido. Então, eu sempre gosto muito de proteger o rosto, com bonés, com viseira. E essa viseira, gente, aqui é a coisa que eu mais usei nessa viagem. Todas as fotos que eu tô postando tem essa viseira. Mas, enfim, tô levando aqui, gente, protetor solar. Eu tô usando esse daqui da Sandal. O fator dele é o fator 60. Esse outro protetor aqui, vocês estão cansadas de ver no meu canal, ele é maravilhoso. Esse daqui eu uso apenas no rosto. E esse outro aqui, gente, eu uso no corpo. Posso de levar esse produtinho aqui, gente, ó, pro cabelo, né, depois que eu tomo uma ducha, eu vou lá e passo ele. Ele tem protetor, proteção solar, né, filtro solar. E ele é pré e pós-mar e piscina. Maravilhoso, gente. Meu cabelo tá ficando super hidratado, porque eu sempre tô usando ele. E aqui tem o que mais? Tem água termal maravilhosa. Às vezes meu rosto fica um pouco irritado, sabe, quando eu acabo de sair do mar. Então eu tomo uma ducha e jogo essa água aqui e aí minha pele fica mais refresca, sabe? Ela fica mais calma. E também eu levo óculos, né, gente, que não pode faltar. Tá faltando, gente, meu pente, que eu não sei onde tá meu pente, mas eu vou dar uma procurada ali, né, porque eu preciso levar o... E aí Hold me close till I get up Time is barely on my side And on and on We'll go Through the wastelands, through the highways Till my shadow turns to sun rays And on and on We'll go Meninas, já cheguei da praia. Passei o dia todo na praia. Enfim, gente, fiz uma make aqui. Eu tô usando esse batom vermelhão aqui, gente, todos os dias. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. É esse batom aqui da Revlon. Ele tem esse efeito molhado e super hidrata a boca, sabe? A boca fica bem com aquela sensação gostosa. E ele é bom que ele não fica melando, sabe? Eu detesto esses batons ou gloss que fica melando. Esse aqui dá uma sensação bem confortável pra boca. Dei uma hidratada aqui no meu cabelo. Olha só como ele ficou brilhoso, gente, ó. Eu tô usando essa máscara aqui, ó, da Alce, de 3 minutinhos. A ação dela é bem rápida, o cabelo fica bem hidratado, fica bonito. Agora eu me arrumei aqui, né, meninas, pra poder ir na rua. Tem algumas lojas abertas, então eu vou dar um rolê. E vou mostrar pra vocês o que tem de legal nessas lojas aqui. Cheguei numa loja aqui que vende essas roupas, assim, mais praiana. E, gente, olha só essa bata como tá bonita. Dá pra usar como bata e também dá pra usar como vestidinho, sabe? Essa daqui eu vou levar e vou usar ela como vestidinho. Olha só como ela é linda, gente. Ela tem esses detalhes, assim, sabe? Tipo uma renda aqui. Ela tem essa manguinha comprida que tem a renda. E tem essa renda aqui também na barra. E ela fica, assim, mais curtinha, ó. Nesse tom azul maravilhoso que eu amo, né, gente? Toda listrada. Listras estão sempre em alta. Essa daqui eu vou lavar, tá, meninas? Que eu amei, apaixonei com ela. Dá pra me usar, assim, como vestidinho. Dá pra eu colocar também uma... Um cinto, sabe? De corda. Que fica, assim, bem veranzão mesmo. Gente, vou mostrar pra vocês aqui esse outro vestido. Nessa vibe aí, bem praiana, gente. Ah, eu acho tão elegante esse material. E esse vestido, assim, de roupa. Acho bem bonito. Ele é todo branquinho, né, gente? Look branco. Dá uma elegância a mais aí, né? Pra peça. E, gente, ele é cheio de... Eu não sei se isso é bordado. Não sei o que é isso. Eu acho que é tipo uma renda, sabe? Ele também tem a manguinha comprida. E tem esse acabamento aqui em renda também. Esse daqui, gente, é mais compridinho. Ele tem essa renda aqui, tá vendo? Bem, bem lindo. O material dessas peças, gente, é um material bem, bem gostoso mesmo. Apesar de ser manga comprida, sabe? É um material mais fresquinho. Adorei esse aqui também. Cheguei numa loja aqui agora que vende artigos de decoração. E, gente, olha só como tem essas imagens aqui dos santos. Tão bonitos. Tão bem feita, né? Essa Nossa Senhora da Aparecida aqui. Achei ela bem linda. Porque os detalhes dela é todo em pérola, né? Bem bonito mesmo. Pra quem é católico, né? Como eu sou, eu gosto muito. Então, tô compartilhando aqui com vocês. Essa loja aqui, gente, vende tudo, tudo de artesanato. Isso aqui é a vitrine. Vou entrar pra mostrar um pouco pra vocês. E olha só essas bolsas que eu achei aqui. Bolsa de palha, né? Essa daqui tá bem bonita. Essa daqui é uma bolsa de palha maior, né? O tamanho dela é um tamanho grande. Tem essas daqui que é mais normalzinha. Tipo, não é de palha, sabe? Mas também ela é bem bonita. Ela é toda estampada. Essas cores delas bem vibrantes. Eu adoro o bolso com essas cores assim. Tem essa aqui que tá escrito, né? O nome da cidade aqui. Nova Viçosa. Bem bonita também. E tem essas daqui de palha. Gente, olha só. Essa redondinha, olha como tá bonita. Ai, acho muito linda. Ela é toda simplesinha, sabe? Nesse material mais cru. Mas eu achei muito lindo. O valor dela é R$ 55,00. Daí tem essa outra aqui. Nesse outro formato mais diferente. Tá vendo? Tipo um baúzinho. Achei ela também muito, muito linda. Tem esse pompom rosinha aqui do lado. O valor dela, gente, tá R$ 75,00. Meninas, já cheguei aqui na pousada. E agora eu tô na função, né? De arrumar as minhas malas. Amanhã eu tô indo embora. Eu vou amanhã à noite. Então vai dar pra aproveitar um pouquinho da praia aí durante o dia. E, gente, como eu trouxe duas malas. Daí, em uma mala, eu coloquei nessa maior aqui. Eu coloquei as roupas que eu usei aqui. Tipo as roupas que tão sujas, né? Coloquei tudo dentro dessa mala. Coloquei também produtos de cabelo. Eu gosto de colocar dentro desses quartiquinhos assim. Esses produtos que possam vazar. Os sapatos também coloquei aqui. Coloquei todos dentro desse plástico. Eles tão sujos, sabe? Quando chegar na casa eu vou limpar. Mas, enfim, coloquei tudo dentro desse plástico. Coloquei também aqui as necessaires. As bolsas coloquei dentro desses saquinhos assim, ó. Pra não estragar. Gente, por incrível que pareça, eu trouxe um ferro pra praia. Porque aqui não tinha ferro. E eu precisava de ferro, né? Pra passar minhas roupas. Porque todas as peças que eu trouxe, né? São peças de tecido. E tipo, amassam muito. Então, eu trouxe o ferro pra me garantir, né? Pra não sair toda amassada por aí. E nessa outra mala aqui, gente. É a mala menor. Eu coloquei as roupas que eu não usei, sabe? As roupas que não deu tempo de usar e tal. Coloquei todas aqui. Ah, gente. Eu não arrumei muito bem direitinho, não. Chegando em casa eu vou ter que arrumar mesmo. Vou ter que passar também. Tá toda amarrotada. Então, eu coloquei aí mesmo. Gente, olha só. Eu comprei a saída. A saída não, gente. Um vestido, né? Na verdade, é tipo uma bata, né? O modelinho é tipo uma bata. Mas o comprimento ficou assim, de um vestido. Eu não falei o valor pra vocês. Mas eu paguei R$70,00. A vista, né? Que a prazo era R$75,00. Gente, isso aqui é muito, muito, muito estiloso. Eu ia mostrar mais lá pra vocês. Só que a energia da loja foi embora, né? Daí não tinha como eu mostrar mais pra vocês. Mas, enfim, meninas. Adorei essa peça aqui. Enfim, meninas. Vou encerrar meu vlog por aqui. Comenta aqui se vocês gostaram desse vídeo. Se vocês gostam, né? Quando eu gravo minhas viagens aí pra vocês. Que daí, quando eu for viajar novamente, eu gravo mais vlogs pra vocês. Vou agradecer você aí por ter me assistido. Você ainda que não se inscreveu, já se inscreva, já deixa o like. E me sigam lá no Instagram.